E aí galera, Davin na voz, hoje eu estou trazendo o resumo zoeira do Insekai que teve o menor investimento de todos. O prota desse anime foi transferido para um Insekai como o Rei Demônio com poder esmagador. Lembrando galera se vocês gostarem do vídeo deixa o like e inscreva-se no canal. E se esse vídeo bater 200 likes, eu faço a parte 2 desse anime. O anime se inicia com o protagonista um desenvolvedor de jogos, dando adeus para o jogo que ele criou nos últimos 15 anos. E também para seu avatar favorito, o Rei Demônio do Grande Império. Kunai. Depois ao acordar, ele se encontrou em uma floresta estranha. E ficando surpreso com sua roupa de chefe da mafia, ele olhou sua aparência no lago. E descobriu que tinha reencarnado no corpo do Rei Demônio Kunai. E como ele não queria aceitar que estava preso no próprio jogo que ele criou. O prota tentou usar os privilégios do administrador para sair do jogo. Mas ao fazer isso, ele descobriu que esse não era o mundo do jogo. Depois enquanto dava um trago para acalmar a mente, ele viu uma garota fugindo de um monstro. E vendo o prota, o demônio atacou ele. Mas o Kunai se defendeu facilmente. E usou sua magia para explodir o monstro em pedaços. Ao mesmo tempo, a garota começou a pensar que o prota ia devorar ela. Já que ele era o Rei Demônio. Assim depois resolver esse mal entendido. A garota explicou que esse lugar fazia parte do Reino da Luz Sagrada. E esse demônio que ele derrotou. Havia sido selado pelo Grande Querubim no passado. Depois o prota descobriu que ao derrotar o demônio Grioli. O privilégios de administrador foi liberado. Simplificando. Agora ele podia usar o sistema dos Insekais juntos dos seus Hacks. Ao mesmo tempo ele percebeu que era muito overpower. Já que se o demônio Grioli que ele derrotou facilmente aparecesse fora da floresta. Todo o Reino seria destruído. Por causa disso ele pediu a garota para guiar ele até o Templo dos Desejos. Para ele dar uma olhada aonde esse monstro tinha sido selado antes. E como ela tinha uma cicatriz na perna. Ele decidiu levar ela nas suas costas. Já que seria mais rápido. Mas do nada ela começou a chorar. E explicou que recolhe todo o lixo da vila dela. Para poder ganhar dinheiro para sobreviver. Mas por causa desse seu trabalho. Os aldeões dizem que ela é suja e fedorenta. E não se aproximam dela. E para piorar. Hoje eles tinham oferecido ela como um sacrifício para o demônio Grioli. Mano se eu fosse esse monstro. Eu ficaria com raiva dos humanos que me ofereceram uma refeição tão magra e fedorenta. E mesmo com todo esse drama dela. O Prota levou a garota nas costas. Depois ao chegar no Templo dos Desejos. Ele sentiu um fedor de algo podre. Que não era garota. Então deixando a mina para trás. Ele entrou sozinho no Templo do Desejo. E viu vários cadáveres espalhados ao redor. Aí do nada. Um ser misterioso apareceu na sua frente. E disse que tem concedido muitos desejos até agora. E um desses desejos foi convocar o Rei Demônio. Resumindo esses cadáveres ao redor dele. Fizeram tal pedido. E o Prota acabou sendo invocado para esse Insekai. E mesmo ela realizando desejos. Ela não pode desafiar um desejo que já foi feito. E enviar o Prota de volta para seu mundo. No entanto. Como ele era seu último visitante. Ela deu um presente para ele. Ao mesmo tempo ela se transformou em poeira. Depois ele decidiu que a garota seria sua companheira. Já que seria muito mais fácil ter uma pessoa desse Insekai ao seu lado. Que desculpa porca. Em três episódios desse anime. É o suficiente para provar que o autor dessa obra é um amante de lolis. Depois antes de ir para a cidade. Eles foram na aldeia da garota primeiro. Para pegar os pertences dela. Assim chegando lá. O Prota usou sua magia para ficar invisível enquanto esperava a garota. Mas ao ver os aldeões fazendo bullying com ela. Ele ficou irritado. Ao mesmo tempo. Seu anel que ele ganhou de presente do ser misterioso se ativou. E tentou fazer ele matar todas as pessoas dessa aldeia. Se ele fizesse isso. Esse anime finalmente começaria a ficar interessante para mim. Mas ao invés disso. Ele amarelou. E conseguiu resistir a vontade de matar esses lixos. E protegeu a sua companheira ao botar medo nos figurantes. Assim várias horas depois. Konai usou privilégios de administrador para fazer um acampamento para passar a noite. E esse acampamento parecia um hotel com uma defesa capaz de resistir até um ataque de foguetes. E mesmo conseguindo fazer tal coisa. Ele ainda precisa obter pontos suficientes para destravar todos os privilégios de administrador para assim voltar para a terra. E enquanto pensava nisso. A garota deitou na sua cama. E os dois acabaram dormindo na mesma cama. Galera eu já consigo imaginar o FBI batendo na porta desse autor. No dia seguinte enquanto continuava sua jornada. Um grupo de ladrões da montanha atacaram ele. Mas é claro como ele é o rei demônio. O prota conseguiu se defender facilmente usando uma barreira de energia. Aí começou uma cena que era para ser cômica sobre o líder dos ladrões chamando o prota de tiozão. Mas como eles repetiram tanto essa piada em dois episódios. Eu já estou ficando com raiva. Ao mesmo tempo a donzela apareceu no meio do campo de batalha procurando o rei demônio. Mas rapidamente ficou decepcionada. Ao ver um bando de marmanjo brigando. E irritada com essa visão. Ela usou sua magia sagrada para atacar eles. Mas como esse anime tinha um investimento tão baixo. Toda essa cena de luta. Foi apenas quadros estáticos com gritaria. No estilo do Shumatsu. Mas como essa donzela sagrada tinha um nível acima de 30. A defesa mágica do prota não se ativou. E ele acabou sofrendo danos. Ao mesmo tempo os reforços da donzela sagrada Luna chegaram. E como o prota era o único que não tinha fugido. Os cavaleiros atacaram ele. Mas todos eles tinham um nível abaixo do 30. Então eles não conseguiram quebrar a barreira do prota. Aí no final eles foram derrotados facilmente. E a donzela sagrada Luna, que parecia ser bem forte. Foi tratada como uma criança. E levou várias palmadas na bunda. E para piorar a imagem desse autor. Ele fez o prota roubar a bolsinha de dinheiro de uma garotinha. Como pedido de desculpa por ela ter atacado ele. Depois ao chegar na cidade. O prota reclamou do nome da cidade. Ao invés de reclamar desses quadros estáticos horríveis dos cidadãos desse reino. E provando que era um canalha. Ele usou o dinheiro que ele roubou de uma garotinha. Para alugar o melhor quarto da pousada. Mas como autor não queria sujar mais sua imagem. Ele tentou provar que o prota não era tão babaca assim. E fez o kunai usar o dinheiro para comprar roupas novas para sua companheira Ku. Assim enquanto eles jantavam usando o dinheiro de outra pessoa. A dona dos ouros apareceu. E fez um grande escândalo. Mas quando ele lembrou ela sobre as palmadas. Ela acabou ficando quieta. E como o prota era um grande cara de pau. Ele falou que como desculpa. Ele pagaria a refeição dela. Mas no final foi ela que pagou a refeição deles. Já que ele usou o dinheiro dela. Depois ao voltar para a pousada. A donzela sagrada Luna foi até o quarto dele. E disse que não tinha dinheiro para ficar em uma pousada. Já que ele roubou tudo que ela tinha. Então sem outra escolha ele devolveu a bolsinha de ouros para ela. E por algum motivo bizarro ela decidiu ficar no mesmo quarto do cara que roubou sua grana. E foi assim que mais uma lola entrou no arem dele. Depois de tomar banho. A Luna explicou que o querubim morreu logo após selar o rei demônio Greole. O motivo disso foi que ele usou todo o seu poder divino. Mas o reino da luz sagrada ainda tem Ofanin e Serafim. Que protegem as pessoas. Mas já faz várias eras que ninguém vê esses seres místicos. E tem algumas pessoas que acreditam que aquela estátua orelhuda que invocou o Prota para esse Insekai era o Ofanin. Mano eu acho que uma criança escreveu o roteiro desse anime. O roteiro é muito forçado. Tipo o Prota pegou uma tigela aleatória. E conseguiu vender por muito dinheiro. Depois ao voltar para a pousada ele viu a irmã da Luna repreendendo ela. Por ter saído sozinha atrás de um rei demônio que nem existia. E como toda criança sendo repreendida pelos pais. Ela inventou uma mentira na cara dura. Dizendo que existe sim um rei demônio. E ela usou seus encantos para domá-lo. E ele ficou completamente obcecado pelo seu traseiro. Mano essa foi a única parte que me fez rir nesse anime. Aí do nada os figurantes atacaram a irmã da Luna. Mas o servo dela defendeu facilmente. E vendo as túnicas dos assassinos. O Kunai percebeu que eles faziam parte do culto satânico que convocou ele no Templo do Desejo. Ao mesmo tempo começou uma batalha de quadros estáticos com gritaria entre as donzelas sagradas contra o culto satânico. E vendo que perderia se as coisas continuassem assim. O líder dos figurantes usou sua carta na manga. E abriu o baú da escuridão. E uma escuridão envolveu ao redor das donzelas sagradas. Ao mesmo tempo a energia divina delas começaram a desaparecer. E aproveitando essa chance. Eles atacaram elas. Mas o servo dela. Com aparência similar dos delinquentes dos anos 80. Entrou na frente do ataque. E enquanto Kunai hesitava em ajudar elas. Do nada o anel do rei demônio. Começou a dizer para o Prota matar todos eles. Mas como o Prota não queria fazer isso. O anel fez seu corpo ficar paralisado. E vendo a energia da escuridão chegando perto. Ele abriu seu sistema para achar uma saída dessa situação. E a única coisa que ele encontrou foi uma opção de mudança de personagem. Então sem escolha ele ativou essa opção. Ao mesmo tempo uma grande explosão de luz aconteceu. E fez toda a escuridão desaparecer. E de dentro dessa luz um cara com cabelo branco surgiu do nada. E agindo como um delinquente popular de manga shonen. Ele derrotou os figurantes. E de bônus conquistou a irmã da luna. Mano essa batalha dele. Era para si muito da hora. Mas com esses quadros estáticos foi bem sem graça. Mas mesmo assim. Eu até gostei do golpe final deles do dragão branco. E achei a voz dele bem da hora. É claro mesmo deixando a donzela sagrada de cabelo loiro doidinha por ele. Se um herói da Marvel falasse esse tipo de fala hoje em dia. Ele seria cancelado na hora. Assim depois de revelar seu nome para ela. Kirizami Zero. O dragão de prata foi embora. Depois mostra o rei demônio se contorcendo de vergonha. Por ter agido como um delinquente popular de manga shonen. Sim galera o grota era o Kirizami Zero. E o motivo dele ter agido daquele jeito. E porque sua personalidade muda quando ele ativa a habilidade de mudança de personagem. Assim corta para outra cena onde mostra duas aventureiras vendo um cartaz de procurado do rei demônio. E esse desenho que eles usaram ficou parecido com o brota de outro Insekai. Resumindo essas duas aventureiras foi atrás do brota. Galera se vocês quiserem ver a continuação da aventura do rei demônio aumentando seu harem de lolis. Deixe o like e inscreva-se no canal para me ajudar a crescer esse canal de anime também. Eu sei que com a ajuda de vocês eu consigo pegar 5 mil inscritos até o final do ano. Manos e manas obrigado por ver o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui falou.